Amiga, agora a minha meta é o professor Arthur de la Barreira. A minha mãe insiste que eu tenho que ficar com Mariano. Ela não entende que eu amo... Tereza. A Tereza ficou com o Mariano uma noite antes de se casar com você. E tem mais. A Tereza e o Mariano iam fugir juntos no dia do casamento. A Tereza, não pode se casar com ele, acha isso pouco para impedir o casamento? Amor, vamos lá. Eu te amo, eu te amo. E desde quando o Mar significa mentir, enganar e eu da cor. Olha, eu juro que depois do nosso casamento eu nunca mais te enganei. E lembre-se desse passado que voa atrás, Arthur. Mas pra mim, então, esse passado é agora como meu presente. Porque agora eu estou conhecendo você, e tudo está vindo em cima de mim como um avalanche. No Rio de Janeiro. Não irei. O que eu estou conhecendo você? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E os dois estão com certeza de que o Mariano é o suficiente... Tá com certeza de que o Mariano é o suficiente... Mas eu quero dizer para você que eu estou aqui. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu sei que eu te fiz muito mal. E que você não vai mais me perdoar. Mas por favor, você tem que ficar bem. Não é mesmo que não esteja para mim. Que? E que eu estou sempre em o mesmo erro. A dole sempre mais valor. A todo menos ao amor. Que hoje não nos deixa separar. Arudire. Para um lado.